Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Galera, trago informações para vocês relevantes lá do governo chinês. Exatamente. Apenas uma cidade da China está disposta a investir 1,42 bilhões de dólares no Metaverse e nas criptomoedas. Tudo isso depois de 1º de junho. Algum desses fatores é importante você acompanhar comigo aqui porque vai impactar no mercado de criptomoedas, acredito eu. Afinal de contas, qual empresa? Quem não quer incentivos para desenvolver Metaverse e criptomoedas? É isso que a gente vai ver, confere aí. Com isso podemos ter autos e algumas criptomoedas. Acompanha comigo aqui. Pessoal, essa matéria aqui é bem interessante porque, olha, a cidade chinesa divulga rascunho de política para o desenvolvimento da indústria do Metaverse. Como você já é inscrito no canal, se não for, já clica aí, se inscreve. No primeiro link da descrição tem um e-book da nossa Saga das Gotas, onde conta a história do Reino de Fogo. Ajude o canal clicando ali. Pessoal, nós vemos noticianos que a China vem abrindo as portas e trazendo incentivos para o mundo de criptomoedas. Nesse contexto, uma cidade chinesa especificamente quer destinar 1.42 bilhões de dólares para incentivar empresas que trabalharem nesse ecossistema, criptomoedas e Metaverse. Ou seja, a narrativa do Metaverse que até então estava caída, muita gente não falada, vai tomar uma nova forma, só que agora, lá na China, e melhor, com incentivos altos. As políticas incluem uma série de benefícios monetários para atrair empresas ligadas ao Metaverse para se instalarem na cidade. Olha que interessante, num movimento contrário dos Estados Unidos, a China vem trazendo incentivos para empresas que dizem trabalhar com criptomoedas e Metaverse. Nesse contexto, muitas das empresas que estão hoje situadas nos Estados Unidos vão querer mudar de região, mesmo sabendo que a China é um lugar bem regulado. A cidade chinesa, Zeng Zhao, anunciou uma série de propostas de políticas para apoiar empresas do Metaverse, exclusivamente Metaverse, olha que interessante, que operam na região. Como parte das iniciativas, o governo municipal estabelecerá um fundo dedicado no valor de 10 bilhões de wans, ou seja, 1.42 bilhões, para promover o crescimento e desenvolvimento do setor. Aqui eles apontam, empresas da região, porém, já tem licitação para também exchanges se instalarem no país, OKEx, OKEx, esqueci a outra lá, já estão fazendo a licitação para entrar. Ou seja, estamos vendo movimentação e até a Baird se está cogitando entrar na China com o CZ fazendo tweets sobre a China. De acordo com o projeto do governo, as empresas do Metaverse, que optarem por mudar sua sede para a Zeng Zhao, terão a oportunidade de receber um investimento de capital inicial de até 200 milhões de wans, ou seja, 28.34 bilhões. Ou seja, muitas empresas vão ser beneficiadas e, nesse contexto, novos modelos de Metaverse, de tóqueles e aplicações vão surgir com os primeiros investimentos. Os investimentos concordam que é um investimento muito alto, 1.42 bilhões, para destinar para empresas que desenvolvam no Metaverse. Qualquer empresa envolvida no desenvolvimento de casos de uso do Metaverse na cidade, independente da localização de sua sede, terá a oportunidade de receber 5 bilhões de wans, 710 mil dólares, para cada projeto certificado como viável pelo governo municipal. Vemos que o governo ainda tem a mão, mas esse já é um passo importante para a abertura. A abertura é essa que trouxemos o vídeo lá no final, com as principais criptomoedas que podem se valorizar com essa abertura da China e com certeza irão. Um exemplo é a CFX, que até agora vem ganhando valor frente ao Bitcoin. Basta você colocar CFX barra BTC, que você vai ver que ela se segurou e vem fazendo pivô de alto para tentar romper. Tudo isso porque a CFX é uma das moedas que já foi regulamentada pela China e que talvez seriam utilizadas com grande força. Lembrando que a restrição para usar algumas criptomoedas vai dividir o foco para as principais criptomoedas que podem ser utilizadas. A data específica de alocação dos fundos ainda não foi divulgada até o momento. O governo municipal do Zenzal também delineou sua visão de longo prazo para o desenvolvimento do Metaverse na cidade, ou seja, a adoção. É o que nós precisamos. Mesmo que seja uma coisa local, vai trazer os cidadãos para conhecer as criptos e com isso fazer a entrada deles nesse novo mundo. Ela prevê que as indústrias relacionadas ao Metaverse Zenzal alcançarão uma receita anual superior a R$ 200 bilhões de um ano. Ou seja, R$ 28,34 bilhões até o final do ano de 2025. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Se Metaverse e NFTs já acabaram, por que empresas, países estão digitando fortes recursos para investir nessa área? Esse é um questionamento que temos que fazer e entender essa movimentação para não sermos pegos desprevenidos. Essas políticas se aplicam a empresas locais que operam em duas áreas distintas. Empreendimentos de pesquisa focada em tecnologias relacionadas ao Metaverse, como realidade virtual, realidade aumentada, interface cérebro-computador, tipo a nova tecnologia do Neurolink do Elon Musk que vai ser implementada, essas interfaces cérebro-computador, a utilização de tecnologias de Metaverse e indústrias do mundo real, como educação, entretenimento e comércio. Além disso, o governo colaborará com outras agências governamentais e empresas de investimentos para garantir o financiamento, adicional de R$ 50 bilhões de um ano e de R$ 7,08 bilhões para apoiar projetos desenvolvidos relacionados ao Metaverse. Olha quanto de dinheiro está sendo movimentado, tudo isso trazendo para o mundo de crios. É algo importante que a gente tem que acompanhar, pessoal. A cidade ainda pretende oferecer recompensas em dinheiro às empresas de Metaverse, quando listadas nas principais bolsas de valores da China, lembrando que eu trouxe lá em cima para vocês, Binance, OKEx, está fazendo esse movimento de ir para lá. Lembrando também que as principais criptomanias a serem liberadas para comprar pela população chinesa, ou seja, pessoal de varejo, vai ter que estar listado em dois índices. Se você não sabe nada disso, pessoal, eu conselho você assistir ao vídeo no final, que eu trouxe todas as aplicações bem detalhadas. O plano ainda inclui blockchain, uma tecnologia crucial que nós sabemos para o Metaverse, uma engineer que vai trazer grandes amplitudes. Com isso, podemos ter uma blockchain própria sendo lançada, ou melhor, utilização de Matic, Ethereum como uma camada para desenvolver esse projeto, já que as grandes empresas e desenvolvedores estão utilizando. Zheng Shu se juntou a uma infinidade de cidades da província chinesa prometendo se tornar líderes no desenvolvimento do Metaverse do país. Vemos que com essa frase, as empresas lá na China estão entrando fortes no mundo do Metaverse e criptomoedas não vão poupar esforço. Xangai, no sul-oeste, está perseguindo ativamente suas aspirações de Metaverse, prevendo que sua indústria atingirá uma receita anual de 350 bilhões de wands, ou seja, 49,6 bilhões até 2025, ou seja, é um investimento muito alto, onde o mundo de criptomoedas está passando por atribulações, mas logo vai se superar. Peço a você que chegou até aqui, assista esse vídeo sobre a China que vai estar aqui no card, e acesse o nosso e-book aí, Reina do Fogo, que vai ter gotas amanhã no canal. Fique ligado, deixe seu like, compartilhe, porque com essas informações vai ter chances de a gente fazer uma grana legal nesse mercado. Beleza, galera? Nos vemos mais tarde com o vídeo no canal, às 20 horas, trazendo informações relevantes para você, do mundo de criptomoedas e games NFT. Beleza? Tamo junto.